Olá, espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campos Avançado Pinhuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais Campos Avançado Pinhuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saltações a todos e todas. Seguindo com a nossa disciplina, nós vamos falar sobre os passivos ambientais da mineração e fechamento de minas. Para isso, a gente vai aproveitar, inclusive, uma apresentação da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, do Marcelo Jorge Medeiros, que traz algumas informações importantes que podem contribuir na nossa aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é sobre a atividade de mineração. Mineração. Mineração é uma atividade que está presente em praticamente todo local. E, para isso, como a gente já viu, precisa de um estudo de impacto ambiental. Na verdade, isso aí tem que acontecer para que possa ter a aprovação dos órgãos de licenciamento. E aí, nesse estudo de impacto ambiental, que a gente já viu, são identificadas as consequências da implantação, da operação, da desativação do empreendimento. E, assim, em medidas que vão buscar evitar, reduzir, compensar os impactos negativos, valorizando as possibilidades positivas da atividade minerária. Então, isso é um debate muito interessante, porque, mesmo no passado e hoje no presente, a gente tem várias pessoas que são contra ainda a atividade minerária. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem quando debate sobre isso, porque a gente também não pode cair na utopia de achar que nós vamos viver sem a mineração. Não dá, porque até o celular aqui, que está me ajudando a gravar essa aula, é oriundo, em algumas de suas peças, do processo minerário. Na verdade, não dá para a gente lutar para voltar ao passado. Mas não dá também para a gente pensar em exploração predatória, em exploração sem compensação ambiental adequada, e de maneira que não tenha retorno para o poder público e para a sociedade em especial. Então, a atividade minerária, ela, a grosso modo, se divide basicamente no beneficiamento, lavra, desenvolvimento, pesquisa, prospecção, todas causam impacto, e a desativação que causa os passivos ambientais. Aqui acaba sendo o principal ponto, né? Porque é em cima desses passivos ambientais que a gente tem a maior parte dos debates da atividade minerária, e esses passivos aumentam muito no processo de desativação, porque a partir do momento que desativa a mina, já não tem nem mais o responsável, digamos assim. Por mais que a gente tenha legislação que fale algumas coisas, na prática isso é uma dificuldade muito grande, né? Como a gente consegue observar, a gente tem uma dificuldade imensa quando a gente entra no processo de desativação de uma mina. Por quê? Porque aí você tem geração de impactos, o gerenciamento ambiental e o empreendimento ativo facilita, inclusive, para buscar e cobrar, né? O poder público, a sociedade civil organizada, ter condições de cobrar do empreendedor medidas que vão diminuir a geração de impactos, medidas que vão contribuir com o gerenciamento ambiental, compensações ambientais para a destruição que está acontecendo naquele determinado local. Mas a partir do momento que entra na desativação é um problema muito grande. Primeiro, porque tem que ter um plano de desativação que nem sempre é cumprido. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Falta fiscalização, falta mão de obra, por mais que alguns achem que não, falta muito concurso nessa área. Então, não tem um número adequado de fiscais para dar conta da demanda. Então, ao contrário também do que muitas pessoas pensam, a máquina pública do Brasil é muito menor se comparada a países do primeiro mundo, especialmente os da escandinávia. Então, falta muita gente no serviço público para dar conta. Isso não é à toa, é para o serviço público não funcionar direito. Então, isso é um projeto que a gente precisa, inclusive, combater pensando numa visão nacional desenvolvimentista de nação. Então, o plano de desativação de Minas é algo que é fundamental acontecer para que essa desativação não gere tantos impactos ambientais como geralmente acontece. Porque esses impactos, inclusive, permanecem. Enfim, você tem o que era e ao longo do tempo fica o que ficou. E o que ficou, muitas das vezes, acaba, inclusive, sendo pior do que o que era. Porque não tem ninguém responsável. E por mais que você leve isso para a justiça, isso leva anos, anos e anos. E isso, muitas vezes, não é o tempo suficiente para a sobrevivência de uma comunidade. E essa comunidade sofre com esses impactos de maneira direta ou indireta, especialmente no seu torno. Então, nós precisamos buscar formas de contribuir para que a desativação de Minas não cause tanto impacto ambiental quanto causa. Pegando alguns estudos de casos, igual a gente está vendo aqui, a gente consegue ver aqui, no número de casos, a maioria são minas. Então, por isso que a gente acaba dando destaque aqui na questão minerária. Mas tem outras coisas. O agarimpo, que, de certa forma, é uma atividade minerária, mas, assim, tem um impacto muito menor. Mas tem a ilegalidade, siderurgia e metalurgia, outras minerações e metalurgias. Mas a mineração é a principal. Se a gente pega aqui em áreas, o Sudeste e o Norte, depois o Nordeste, mas o Sudeste e o Norte acabam tendo a maior parte desses empreendimentos minerários, em especial. Com destaque para Minas Gerais e Pará, que são os dois estados da federação que têm maiores riquezas minerais. Não à toa é onde se instalam muitas das principais empresas minerárias no nosso país. E aí a gente tem um problema grande, como eu já disse, em relação ao fechamento desses empreendimentos. E aí, quando a gente pega os impactos que tem em cima disso, a gente consegue perceber poluição de água, prejuízo ao ecossistema, são esses dois principais. Depois vem assoreamento de rio, poluição do ar, etc. Vai seguindo vários. Aqui no gráfico a gente consegue ver. Mas a gente consegue perceber, principalmente, o impacto que tem em cima. E essas contaminações, muitas das vezes, são aqui, metais pesados. Metais pesados são uma das formas principais que a gente tem de contaminação. E isso é um problema muito grande. Não à toa, mais para frente, a gente vai falar sobre contaminação de metais pesados usando um exemplo prático do leite. A gente vai ter uma aula sobre isso. mas aí é um problema muito grande quando a gente pensa nisso porque o impacto é muito grande e algo precisa ser feito. Porque, se não, nesse processo de fechamento dessas minas, o impacto ambiental que acontece em cima do bioma, em cima da sociedade, é muito grande e muitas das vezes dificulta, inclusive, recuperação. Mas, para o final dessa aula, nós vamos mostrar um exemplo de acordo feito pelo Ministério do Meio Ambiente na busca de diminuir os impactos de uma situação dessa. Passivo ambiental para o setor minerário. Essa aqui é a grande questão. Vamos pegar primeiro o conceito. O conceito, então, de passivo da atividade minerária é aquele que é gerado quando, no encerramento das atividades minerárias, não foi executada nenhuma ação ou projeto no sentido de recuperação do meio ambiente, possibilitando o seu retorno às condições originais ou o restabelecimento das condições de equilíbrio. Veja só. Isso quer dizer, então, que o que foi, o que ficou da atividade minerária, que não levou ela de volta à condição original ou similar, que original geologicamente, inclusive, é impossível, mas similar ao que era, a gente considera passivo ambiental. E passivo ambiental de atividade minerária acontece muito. E esse é o nosso desafio. Fazer esse convencimento, porque a atividade minerária, muitas vezes, alguns empreendimentos chegam ao ponto de nem trabalhar direito com o fechamento de mina. Faz mais ou menos só para cumprir o que está na legislação e deixa para lá, porque sabe que se for acionado na justiça, isso vai levar muito tempo. E levar muito tempo não necessariamente significa, inclusive, que o Estado vai ter ganho de causa ou quem está abrindo a ação. Então, a gente precisa de uma maior fiscalização em cima disso. E também uma participação fundamental dos movimentos sociais de atingidos por barragens, por atividades minerárias, para que possam fazer o debate sobre qual mineração nós queremos. Esse é um debate importante, porque o passivo ambiental que fica da atividade minerária é muito grande e a maior parte desse lucro vai para fora, já que a extração mineral no nosso país é privada, não é pública. Então, essa grande exportação de minério que o Brasil tem gera uma riqueza muito pequena para o país se fosse comparado a outros tempos que, na verdade, você tinha o Estado detentor dessa atividade minerária no país. Infelizmente, isso foi privatizado em 97 e hoje a gente sofre as consequências disso daí. Não só o rebaixamento de salário para os trabalhadores, mas, principalmente, as condições e o que fica desse passivo ambiental para as comunidades, para a sociedade do entorno. Então, os passivos ambientais podem ser gerados por empreendimento desativado, aqueles ou anteriores à legislação ambiental que começou nos anos 80, ou foram desobrigados pela lei, não precisou estabelecer a recuperação dos danos causados, venceu algum processo e fica lá aquele passivo ambiental, aquele elefante branco que ninguém sabe o que fazer com ele, gerando um impacto visual, um impacto minerário, o impacto ambiental como nós já vimos, impacto nos recursos hídricos, etc. E tem os empreendimentos que não obedeceram o previsto no Código de Mineração, né, vem lá dos anos 60, que quando encerra atividades, os passivos decorrentes, é, da, os passivos decorrentes devem ser recuperados, então, não foi recuperado e fica esse dano ambiental ocorrido, sobrando aí para as gerações futuras. Essas são as principais formas de passivos ambientais que a gente tem. E é importante, como eu disse, a fiscalização para evitar situações como essa. Já as causas do passivo tem relação com a desativação desses empreendimentos minerários. E a desativação desses empreendimentos pode estar relacionada à exaustão da jazida, vamos pensar no minério de ferro, por exemplo, tirou tanto minério de ferro que a jazida já está próxima do esgotamento, então, não vale mais a pena. Obsolescência para extração, alteração no mercado, então, obsolescência no sistema do processo minerário, então, perto do gasto que está tendo para retirar esse minério, o lucro está abaixo, então, para o funcionamento. Alterações no mercado, como, por exemplo, variação do preço do minério no mercado internacional e, por consequência, diminuindo aquela extração que tinha uma, uma quantidade maior ou aumentando essa quantidade por conta também da alteração do mercado com o aumento do preço do minério no mercado internacional e, por consequência, aumenta a extração, aumentando a extração aumenta o impacto, né, então, isso tudo são causas do passivo que a gente tem, né, e a gente pode ter situações como paralisação temporária, igual aconteceu em Mariana, por exemplo, com a Samarco, né, que teve a tragédia que aconteceu em 2015, né, e, por conta disso, teve que fazer uma paralisação para recuperar, fazer todas as obras necessárias, né, e a consequência disso foi a retomada do empreendimento agora, começando, né, 2020, 2021, começando com a reativação das minas e da produção minerária, então, tudo isso gera passivo ambiental, se a gente pega, por exemplo, essa situação da tragédia causada pela Samarco Mariana, né, especialmente no Bento Rodrigues, que desapareceu e foi seguindo para o Rio Doce, a gente consegue perceber como um impacto ambiental pode causar problemas para a sociedade como um todo, então, a gente tem que entender essas causas do passivo para entender como que a gente vai agir. Essas causas, então, tem os aspectos físicos, então, por exemplo, áreas contaminadas por resíduos nocivos, contaminando o solo e a água, né, isso é um problema, a recuperação de áreas degradadas não efetuadas, ou seja, não recuperação das áreas, então, ficando lá, especialmente a área de rejeito, que fica com aquele rejeito lá, jogado, uma recomposição florestal não atendida, como, por exemplo, plantio, só de pinos ou plantio de algum tipo de vegetação que não seja a vegetação originária daquela região, daquele bioma, que pode causar também, além do passivo, impacto também ambiental com vegetais fazendo o papel de invasores, né, e competindo com os recursos ambientais locais, diminuindo, então, a quantidade de recursos vivos originários da região, em contraposição ao aumento dessas espécies invasoras, falta de recuperação de área de bota fora, isso é muito comum, então, da área da mineração que não precisa, especialmente a área de rejeito, fica lá jogada, ninguém recupera, fica jogada a doce da ará, aquelas áreas imensas de rejeito, que precisam ser recuperadas, né, isso é passivo ambiental, isso é passivo minerário, e aí, a gente tem também os aspectos administrativos, né, que é observar essas normas ambientais e procedimentos, estudos técnicos ambientais realizados nos empreendimentos, que muitas vezes são feitos para inglês ver, como eu disse, é por isso que é tão importante que a gente tem o aumento de servidores capacitados para que possam fazer essas fiscalizações em cima desses empreendimentos, que aí, é a necessidade de cumprimento da legislação, da elaboração de estudos ambientais, da conformidade das licenças ambientais, medidas de compensação socioambientais, isso tudo precisa ser feito, né, precisa ser cobrado pelo poder público, e é fundamental uma maior fiscalização para que esses aspectos administrativos possam ser obedecidos, porque se os aspectos administrativos não são obedecidos, são motivos a mais para o aumento desse passivo ambiental nessa área minerária, que depois pode gerar um impacto ainda maior no momento do fechamento das minas. Pensando agora na legislação, a gente vai ver que a gente tem um arcabouço teórico muito interessante na legislação brasileira, apesar da atual gestão do Ministério do Meio Ambiente, né, do ministro Ricardo Salles, está tentando destruir a nossa legislação ambiental, que é uma das mais conservacionistas do mundo, né, mesmo com tudo isso daí, a nossa legislação ainda é um exemplo a ser seguido. A gente já teve aulas sobre legislação ambiental, mas a gente vai falar brevemente alguns aspectos e relembrar aqui para que depois, se porventura, alguém precise trabalhar com o fechamento de mina, já sabe mais ou menos o que procurar que vai auxiliar no seu debate. Então, a gente começa com o artigo 225 da Constituição Cidadã, né, que é o capítulo de meio ambiente, que coloca que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, então, isso significa que é um bem de uso comum do povo, é essencial essa qualidade de vida, impondo ao poder público que a coletividade o dever de defender e preservá-la para as presentes e futuras gerações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o poder público tem que jogar um papel importante para a preservação do meio ambiente, bem como a sociedade civil organizada como um todo, como os movimentos sociais, também jogar um papel, como eu já disse, sobre qual mineração queremos. Isso é muito importante para a gente pensar, inclusive na conservação do meio ambiente, ou na preservação, dependendo da situação. Então, isso significa que o poder público pode exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, que já acontece, que são os reis rimas, que, a partir disso, se dará publicidade e determinar ainda que aquele que explora recursos minerais fique obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente. Então, isso é muito importante porque a gente consegue perceber que isso está presente na nossa legislação, a obrigatoriedade de se resolver esse problema de fechamento de mina, como eu disse, mas que muitas vezes não acontece. E aí, a gente precisa que a legislação seja cumprida. A gente tem a famosa lei 693881, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que tem o critério de responsabilidade objetiva no artigo 14, que coloca que o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente a terceiros afetados por sua atividade. O empreendedor que ao criar e operacionalizar a sua atividade cria risco para terceiros, fica obrigado a reparar qualquer dano àquele causado. Ou seja, está então na nossa Política Nacional de Meio Ambiente uma parte muito importante, que é colocar a obrigatoriedade do poluidor de indenizar ou reparar o meio ambiente. Qual que é a dificuldade que a gente tem? Está na lei? Não. Está no cumprimento da lei. Como eu disse, falta equipe técnica. Esse é o nosso desafio. A gente tem também a Lei 9605-98 de Crimes Ambientais que determinou a passagem de questões relacionadas a danos ambientais do âmbito administrativo para o âmbito criminal. Isso é muito importante, porque isso traz as condições que os danos ambientais então vão ser tratados e considerados crime com pena de indenização e reclusão. Ou seja, pode dar até prisão, apesar de muitas vezes isso não acontecer. A gente pode pensar no outro exemplo de tragédia minerária como o Brumadinho e a gente sabe que os principais responsáveis não foram presos até hoje. Pensando ainda na Lei 9605, ela determina também a coautoria dos crimes ambientais. Ou seja, todos aqueles que de alguma forma atuaram para ocorrer o dano como a empresa, o operário, o presidente do conselho administrativo, todo mundo que negligenciou o fato pode ser responsabilizado. E esse é o ideal. porque todos têm uma parcela de culpa nesse processo. Agora, é claro que a culpa do presidente da empresa é muito menor que do rapaz que faz a fiscalização ou vigia, etc. A gente tem que ter a responsabilização para os responsáveis, ou seja, para quem assinou, para quem deu as ordens para que esse processo esteja acontecendo de maneira inadequada. A gente tem a Lei 12305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata no artigo 41, a descontaminação das áreas órfãs, que traz lá, sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o governo federal deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltadas para promover a descontaminação de áreas órfãs. E o parágrafo único, se após descontaminação do sítio órfão realizado por recursos do governo federal ou outro ente da federação forem identificados responsáveis pela contaminação, estes deverão ressarcir integralmente o valor empregatista ao poder público. Ou seja, se aquela área não tem dono, o governo federal se torna responsável pela descontaminação. Se aparecer o dono e descobrir quem é o dono, esse dono tem que ressarcir o poder público. Isso é muito legal. Falta, como eu disse, a fiscalização para a sua efetivação. A gente tem também o decreto 7404 de 2010 que regulamenta a política nacional de resíduos sólidos, de resíduos, que no artigo 4º dá competência ao comitê interministerial para definir e avaliar a implantação de mecanismo específico voltado para promover a descontaminação de áreas órfãs, como a gente já disse, nesse processo de descontaminação da necessidade de resolver o problema ambiental ali presente nessa área, digamos, sem dono. A instrução normativa do ICMBio 11 de 2014 estabelece procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da execução do projeto de recuperação de área degradada ou perturbada, que são os PRADs, que a gente já falou, para fim de cumprimento da legislação ambiental. Então, veja que a gente tem uma instrução normativa do ICMBio que nos dá, então, essa prerrogativa para os PRADs, que é a principal perspectiva da disciplina de recuperação de áreas degradadas. A gente tem também a resolução CONAMA 429 de 2011, que traz a metodologia de recuperação de áreas de preservação permanente, as APPs que nós já falamos, mas fica aí para quem quiser aprofundar em cima disso. A gente tem a instrução normativa do IBAMA 4 de 2011, que estabelece procedimento para elaboração de projetos de recuperação de áreas degradadas, que também a gente já falou sobre esses projetos para cumprimento da legislação ambiental. Então, veja que tem um arcabouço que pode te auxiliar bastante se você estiver precisando trabalhar com recuperação de áreas degradadas, especialmente áreas de minas. Ainda na legislação, a gente tem a portaria do DNPM, o Departamento Nacional de Pesquisa Minerária, que determina a publicação de normas reguladoras da mineração. O principal dispositivo sobre fechamento de mina trata, então, é a NRM 20, que está definido os procedimentos administrativos e operacionais a serem adotados no caso de suspensão, fechamento de mina e retomada de operação minerária. Isso significa, então, que tem que observar os conceitos prescritos também na NRM 21, que trata da reabilitação das áreas pesquisadas mineradas impactadas. Ou seja, até o DNPM trata especificamente do fechamento de mina. Ou seja, não tem justificativa para isso não acontecer da maneira adequada. A gente tem um arcabouço teórico que nos coloca como fazer esse procedimento. Então, para efeito dessa NRM 20, o fechamento de mina, então, é a cassação definitiva da operação mineira. Ou seja, a mina pode ser fechada se não obedecer os regulamentos técnicos. Então, tem características muito particulares na etapa dos empreendimentos de mineração. E, com frequência, eles têm que ser fiscalizados. É claro que quem vai fiscalizar precisa ser o poder público, mas também empresariado, sociedade civil, ONGs, movimentos sociais, tem esse papel de fiscalização, especialmente pela deficiência, infelizmente, do poder público com baixo número de funcionários para fazer essa fiscalização. Mas o ideal é que essa fiscalização fosse feita principalmente pelo poder público. Então, a gente tem o problema, porque a gente tem o empreendimento ativo, tem a desativação ao longo do tempo, aqui com o empreendimento ativo a gente tem um agente definido. A partir do momento que desativou, e aí? Quem é dono daquilo ali? Tanto que criam-se, inclusive, as áreas órfãs que nós já falamos, que não tem responsável. Então, nesse processo de fechamento de mina, é muito complicado o que acontece porque muita gente tenta sair fora da sua responsabilidade. E aí, já caminhando para o final dessa aula, a gente trouxe aqui um exemplo de uma ação do Ministério do Meio Ambiente de como foi feito com uma situação dessa. Então, o Ministério do Meio Ambiente é responsável pelas políticas que tratam de passivos ambientais de recursos sólidos urbano, resíduos perigosos e áreas contaminadas por produto químico. Mas não tem um programa de âmbito federal para passivos ambientais da mineração. Olha que problema que nós temos. Então, mesmo com a nossa legislação avançada, a gente ainda tem alguns hiatos que faltam. E aí, uma dessas ações foi feita, então, pelo Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério do Meio Ambiente e Serio PPA, e aí, teve como objetivo monitorar a recuperação ambiental da bacia carbonífera de Santa Catarina. Então, pegou os indicadores ambientais para recursos hídricos superficiais e subterrâneos, da biota, da cobertura do solo e do plano de monitoramento dos indicadores, trouxe regras de administração, publicidade, acesso à auditoria do banco de dados e foi executado por meio de acordo de cooperação técnica com o CPRM. Então, foi publicado no Diário Oficial da União, como monitoramento dos indicadores com o objetivo de monitorar os indicadores ambientais para recursos hídricos superficiais, subterrâneos, biota e cobertura do solo e da recuperação dos passivos ambientais da bacia carbonífera de Santa Catarina, nessa região aqui, não sei se ficou muito bom o mapa, se dá para ver. E aí, você tem o plano de trabalho resumido que nos ajuda a pensar o que fazer em situações como essa, que é um acordo de cooperação técnica, o monitoramento da recuperação ambiental da bacia carbonífera de Santa Catarina, o período, as metas, aqui a meta o monitoramento das árvores superficiais semestralmente, a meta 2, monitoramento das bocas de mina abandonadas, semestralmente, a meta 3, monitoramento das coberturas do solo bianualmente, a meta 4, monitoramento das águas subterrâneas semestralmente, a meta 5, apresentação de relatórios anualmente, em atendimento ao acordo de cooperação técnica, foram emitidos 8 relatórios do CPRM enviados para o Ministério do Meio Ambiente. Então, você tem um termo de execução descentralizada que tem como objeto o monitoramento dessa recuperação ambiental, com as metas de monitoramento das águas superficiais, a meta 2, o monitoramento das bocas de minas abandonadas, a 3, monitoramento das águas subterrâneas e a 4, apresentação dos relatórios. Então, nesse termo de execução descentralizadora, então, o que aconteceu? Você teve uma gestão repassadora com o Ministério do Meio Ambiente, que efetua a transferência dos recursos financeiros previstos para auxiliar, orienta, supervisiona e coopera com a trotação da ações do objeto do termo, acompanha as atividades de execução dentro do possível, avaliando os resultados reflexos, e a gestão recebedora do CPRM, que promove a execução do termo na forma dos prazos estabelecidos, aplica os recursos discriminados, apresenta os relatórios de execução e os relatórios técnicos. Então, esse é o desafio que se tem. Agora, é claro que quando a gente tem um responsável por isso daqui, a gente tem como responsabilizá-lo, inclusive, pelo Ministério Público. Então, o relatório técnico trouxe lá na meta 1, que a gente já falou do monitoramento das águas superficiais, do trabalho de campo, monitoramento das bocas de minas, realização da campanha de monitoramento das bocas de minas, das águas subterrâneas, duas ações. Então, teve instalação e desenvolvimento de novos poços e, depois, é a campanha de monitoramento das águas subterrâneas em 29 poços de monitoramento distribuídos pelas bacias hidrográficas ali presentes. Então, veja que tudo isso pode ser observado quando a gente pensa num acordo de cooperação técnica para resolver essa pendenga minerária. Beleza? Então, a gente trouxe aqui um pouco do debate sobre o fechamento de mina e espero que tenha contribuído com o aprendizado e conhecimento de cada um e cada um. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.